Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está aqui no laboratório com o protocolo ativado. Isso mesmo barato, tá louco aqui galera. E é o seguinte, a gente vai testar aqui as novas armas que veio aqui agora no passe. O Ressonador, vou mostrar para vocês aqui como que é a potência dessa arma aqui da Genesis. E como que ela funciona para você poder estar fazendo a carga dela. Você pode ver que aquela dá 14 de dano, tem uma cadência ali um pouco baixa, tá. E as cargas, você pode estar fazendo 4 cargas nessa arma aqui. Porém ela não carrega toda, tá galera. Vou mostrar aqui para vocês aqui também. Uma outra super arma que eu gostei bastante. Essa Ultimato aqui, que ela tem o dano de 110, tá galera. Só que contra esses zumbis do protocolo aqui, a coisa é diferente, beleza. Vamos colocar aqui então o passe comum. Vamos selecionar essa parte aqui, certo. E uma coisa que eu observei... Eita, deixa eu tirar essa habilidade daqui. Eu estava utilizando lá na delegacia ontem. Também dá para utilizar essa habilidade aqui, tá galera. Mas eu gosto de chegar mais na manha do gato. Deixa eu ver se vai ser aquele cuspidor de aço. Uma coisa também é que eu estava colando pasta aqui para ver como é que funcionava. Na primeira vez veio o cuspidor de aço, aquele que arranca a roupa. A segunda vez que eu colei pasta aqui, apareceu já esse carinha. Então parece que muda os zumbis daqui de dentro. Ou eles mudam de posição, né. Não me atentei a isso. Vamos lá. Então olha lá. Caraca, maluco, velho. Muito boa, muito boa. 11 de dano ali nos zumbis, certo. E ela acaba rápido, mano. Vamos lá, vamos lá. Ela falha bastante, tá galera. Mas gostei também do designer dela. Do barulho também e tudo mais. Segura pra uma aqui. Beleza, vamos ver se vai arrancar a quanta aqui dele, ó. É, cada vez tem três, mano. Caraca, velho. Muito bom. Gostei, tá galera, do dano dela. Vale lembrar que essas armas aqui, elas não estão entregando o dano dela completamente. Porque eu estou... Ih, caramba, eu esqueci de abaixar. Porque eu estou... Mas não tem problema não. Eu estou com o protocolo ativado, tá. Então o protocolo ativado é como se fosse lá no bunker. Os zumbis eles recebem menos dano aí de armas. Qualquer tipo de armas, né. Ainda mais, mesmo se for da Gênesis. Isso que eu achei errado, né, galera. Ah, não. Sendo que não está certo. Está certo. O protocolo ativado. Vamos lá. Arma, bem legal. Gostei, galera. Comenta aí já o que vocês acharam aí do designer dela. A gente vai fazer uma carga aqui, tá. Poderia ter usado a autocura mais pra frente. Mas não tem problema não. Toma. Beleza. Beleza. Tranquilo, é, mano. Nossa, gostei, mano. Gostei mesmo. Quando eu não gosto, eu falo, tá, galera. E essa aqui... Olha. Carambola. Dá pra pegar de longe o zumbi, mano. Olha isso. Não precisa nem abaixar, não. Maluco, o zumbi pega ele de longe, velho. Essas armas aqui só não devem ser muito boas com outro boss, né. Aí, quebrou. Quebrou. Quebrou a arma. Beleza. E é o seguinte. Quando ela quebra, ela... Ela não some, tá. Ela simplesmente... A gente pega a outra arma que está aqui, ó. Você está vendo que ela já pulou automaticamente. E dá pra gente bater no inimigo ali, ó. Está vendo que ela troca sozinho? Não fui eu, ó. Conforme ela não tem, ó. Ela já troca sozinho, tá. Aí dá pra você dar um golpe. Só que isso aqui ele só arranca um de live do zumbi, tá, galera. Agora, pra gente poder estar recarregando, a gente vai precisar disso daqui, tá. Célula de energia. Você vai clicar aqui. Pode ver que vai aparecer carga, certo. E ela vai recarregar aqui, digamos, uns 95%, né. A gente não tem ali mais ou menos uma noção de quanto ali. Mais ou menos isso, né. Pela quantidade ali que enchiu. Certo? Agora a gente vai atirar aqui no zumbi aqui, ó. Toma. Ih, rapaz. Espera aí. Ah, mano. Vou deixar esse barato pegar eu. Não tem problema, não. Vai vir o ácido ali agora, tá. Por isso que eu vou correr pra cá. Beleza. Esse ácido aqui é chato pra chuca. Ele quebra a roupa. Aí eu já faço isso daqui, ó. Beleza. Ah, me trava. Vamos ver quantas cargas aí. A próxima carga, como que ela vai... Ela vai ficar. Opa. Beleza. Game over para você. Certo? Vamos continuar aqui, tá, galera? Até onde a gente conseguia ir com essas duas armas. Ah, mas vamos passar por aqui mesmo, se eu não... Eu sempre faço esse caminho aqui, tá, galera? Eu vou limpando sempre essa parte. Depois eu venho fazer a eliminação dos monstros ali. Caraca. Pra deixar de descer uma vida que é uma maravilha, né. Vamos ver se vê o ácido. Vê o ácido. Nossa, mano. Vamos atrair eles pra cá. Beleza, um já foi. Vamos ver se ele vai soltar de novo. Não, não soltou, não. Eita, pega. Morri. Galera, maluco. Morri ali, galera. Acontece, tá? Esqueci de... De encher a vida, tá? Opa. Deixa de soltar ali. Opa. Vamos atrair eles pra cá. Esqueci, mano. De encher a vida. Acontece. Foi até bom isso acontecer, tá, galera? Que aí vocês... Caso isso acontecer com vocês, você já sabe... Ó, vai me acertar de novo. Quebrou a arma, tá? Esse assassino aqui... Toma. Caramba, ela é bem lenta. Toma. Beleza. Ele tem esse poder aí, né, mano? De... De... De tá fazendo a gente sangrar ali, né, mano? E se... Caso você não saiba... Eu tenho que ensinar aqui, ó. Pode ver que ela quebrou de novo. Vamos ver como que ela vai... Eu tenho que ensinar como que ela passa no computador. Eu já ensinei nas lives, porém não tenho vídeo, né? Então olha aqui. Vamos fazer mais uma carga. E olha lá. Diminuiu. 80%, digamos, ó. Certo? Eu não sei se é essa a porcentagem. Tô chutando assim conforme eu tô vendo ali, ó. 75, mais ou menos, por cento. Pra falar a verdade, tá, galera? Tem menos aí. Vamos ver se ela aguenta. Até pelo menos a parte de fora ali. Outra... Ai, caramba. Não era pra ter chamado ele. Mas não, era ele sim. Era pra ter matado esse aqui, ó. Opa, 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 opa. Uh, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aquele não acerto. Falei? Mas o esquema é esse. Beleza, deu tempo. Fazer eliminação deles. Beleza, enchiu. Vou continuar. Vamos ver se vai dar pra chegar até naquela parte ali, hein? Toma bastante cuidado aqui com essa arma aqui, tá? Pronto, ó. Toma. Toma. Vamos usar um pouco dessa daqui. Essa daqui é mais pra gente acertar o inimigo de longe, né? Fazer todas as cargas dela aqui pra ver o que acontece quando a gente atinge a carga dela, ó. Vamos fazer mais uma carga. Olha lá, agora sim, ó. Menos de 50%, tá? Ela enchiu. Vamos pegar aqui. Menos de 50% ela enchiu, hein, galera? Olha, até que o personagem não fica lento não, mano, com essa arma aqui. Ela só é lenta assim pra atirar, ó. É um tiro só. Mas eu gostei dela. Eles tão enchendo a vida também quando bate na mim. Gostei dessa arma aqui. Dá duas, pra falar a verdade, tá? Só que falha pra chuchu, tá? Vamos ver quantas cargas a gente ainda tem nela. Será que mostra? Uma carga ainda tem restante, tá? Ainda mostra. A outra ali provavelmente quebra, né? Vai ter mais um... Ih, rapaz. A coisa vai começar a ficar feia, hein? Ah, tá. Ah. Vamos chamar ele pra cá. Beleza, deu tempo. Perfeito. Vamos fazer mais uma recarga aqui automática. A última. E agora eu acho que não dá nem pra matar esse daqui, mano. Vamos ver o que acontece com ela. Se ela quebra, se ela some do inventário. Aí ela... Aí sim, ó. A arma quebrou. Aí game over, tá, galera? Já era. Quebrou a arma, escafedeu-se, tá? Então, conseguimos chegar aqui praticamente até o final, né? Não deu... Não dá pra gente fazer boss com ela, tá, galera? Essa arma aqui, esquece de fazer boss com ela. Ainda mais com o protocolo ativado. O que eu notei é isso, tá, galera? E esquece. Porque ela acaba muito rápido. A gente vai ter que ficar trocando ali. Falha pra chuchu. Ela tem que estar com o alcance de longe, né? Beleza, já foi esse daí. Vamos só pegar as coisas que tem ali, ó. Enche muita vida, cara. Vamos ver aqui. Eita, pega ali que a gente conseguiu, galera. Certo, é, gente. Vamos abrir esse outro baú aqui. Ficou alguns breitos lá pra trás. Beleza? Então, galera. Praticamente a gente conseguiu aí passar. Não deu pra passar o andar todo, tá? Deu pra gente passar até aqui. Até o final dele. Cortando ali o boss. E algumas portinhas, tá? E conseguimos chegar até aqui. Preciso reabastecer. Beleza? Então, galera. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário aí o que você achou. Beleza? Deixe sua avaliação no vídeo também, que é muito importante. Para a revelança aí. É, revelança. Ah, revelança. Ah, revelança. Elevância. Do vídeo aí no YouTube, tá? Quanto mais avaliações, comentários que você deixar aí, o YouTube vai explodir esse vídeo de visualização. Vai me ajudar demais. Beleza, galera? Então, tamo junto. Um grande abraço. E fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.